Olá você, estou aqui para contar uma história que eu sempre tive vontade de falar, mas nunca tinha tido oportunidade, questão de pesquisa não era tão fácil, que é sobre o ataque do bando de Lampião a Souza na Paraíba. Encontrei aqui a história nesse livro do padre Francisco Bezerra Maciel, eu tenho a coleção aqui e lembrei o trecho desse livro aqui, o capítulo que tem que fala do saque da cidade de Souza, daria para eu gravar e levar essa história a você que curta o nosso canal. Então para não perder histórias como essa, clique aqui no botãozinho de inscrição, faça parte do nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like caso goste do conteúdo, caso não goste também pode deixar o dislike e participe. O importante é você interagir, assistir o filme até o final, é bem bacana, bem interessante, faz parte da história da nossa Paraíba. Depois da abertura do canal, vou ler para você como tudo aconteceu, tá certo? Então, foi mais ou menos o seguinte, eu vou primeiramente falar do motivo. O saque aconteceu, a invasão a Souza aconteceu em 27 de julho de 1924. Primeira quinzena de julho, o famoso cangaceiro paraibano Chico Pereira, Francisco Pereira Dantas, com questões políticas e intrigas pessoais em sua terra natal que é Souza, enviou sedento de vingança seu comparsa Chico Lopes com procuração para tratar com o Lampião sobre um possível ataque àquela cidade. Lampião na época estava passando por maus bocados, ele tinha sofrido um ataque na divisa entre Pernambuco e a Paraíba e foi atingido no calcanhar, um dos piores ferimentos que ele teve em sua vida, né? Quase que ele vai dessa para melhor mais cedo. Continuando aqui, de posse de todos os informes a respeito de Souza e não podendo participar do assalto por causa do pé, como eu falei ainda agora, passou Lampião a instruir seu irmão Antônio, o qual deveria substituí-lo no comando da operação. A ida até Souza, vamos lá contar como foi. Em 20 de julho, de acordo ainda com o padre, né? Tudo está aqui escrito no livro. Nas cercanias de princesa, foi reforçado um grande grupo formado para essa missão com cabras e munição pelo coronel Zé Pereira, que além de interesse político, no caso, receberam pedido de seu cunhado Marcolino Pereira Diniz. Entre 21 e 23 de julho aconteceu o seguinte. Divididos em pequenos grupos, que avançavam por caminhos diversos, sem vexame, disfarçando-se e ocultando o seu objetivo, isto é, de se reunir em Nazarezinho, Paraíba. Assim, passaram os cangaceiros pelos povoados de Lagoa Seca e Santana dos Garrotes. Em 24 de julho, atravessaram o Piancó. Acredito eu que o rio Piancó, né? Já no dia 26 de julho, aconteceu mais ou menos assim. Um dos grupos atacou o povoado de São José de Lagoa Tapada. Da agora em diante, sempre seguindo os planos de Lampião, deveria agir com presteza e eficiência. Atingiram Nazarezinho, onde todos novamente reunidos em grande grupo, seguiram para a fazenda Jacu de Chico Pereira, de quem receberia um considerável reforço. Continuando aqui a história, na boca da noite, mandou Antônio Ferreira, que é o irmão do Lampião, cortar a linha telegráfica de ligação de São Gonçalo com Sousa, isolando esta do resto do mundo. E pela madrugada, tendo dividido os 84 homens em quatro pelotões, comandados respectivamente um por ele próprio, os outros por seu irmão Livino, o irmão de Antônio e consequentemente Lampião, Chico Pereira e Chico Lopes. Todos eles marcharam, foram em direção a Sousa. Enquanto isso, lá, a Dias era um assunto dominante, terrorizante da vinda do Lampião. Lampião vai chegar, o Ribulice era grande. Em resposta a telegramas alarmantes, havia determinado o presidente da Paraíba, que era Solão de Lucena, que seguisse imediatamente para Sousa as volantes do Major Genuíno de Cajazeiras e do Tenente Salgado de Pombal. Chegando este, na véspera do dia 25, chegaram à noite. Tranquilizou-se a população, que antes havia recolhido pelas casas, apenas vinte e poucos rifles e cento e tantos cartuchos. Esse material distribuído pelo civis da confiança do chefe político, Otávio Maris, juntamente com a pequena volante recém-chegada e o destacamento local de dez homens, comandados pelo sargento Apolônio, garantia a cidade. Enfim, abre aspas. Podia que não passasse de boato e Lampião não viesse. Fecha aspas. Vamos falar agora do assalto, propriamente dito, né? Do dia 27 de julho. Quatro da madrugada, os quatro pelotões de cangaceiros sobre o comando-geral de Antônio Ferreira cercaram a cidade de Sousa. Bloqueadas as vias de acesso e assegurados os pontos vitais, o restante adentrou pelas ruas. A residência do juiz de direito, doutor Arquimete Souto Maior, entre as primeiras ocupadas e saqueadas por Chico Pereira, que tomou a si esse encargo. Conseguiu Otávio Maris organizar a resistência, apesar de surpreso com a neutralidade do destacamento que se recusou logo naquela hora crítica entrar em luta, por desforra contra o juiz de direito que havia deslocado a contragosto de Nazarezinho para a cidade. Pouco resistiram a volante do tenente e os cabros de Otávio Maris, ante a execução literal dos planos táticos lampeônicos. Não furassem os defensores do cerco em um lado mal guardado, teriam sido totalmente esmagados pela perigosa retaguarda de Antônio Ferreira. Fugiram eles para a localidade chamada Lastro, situada ao norte de Sousa. A galera sumiu, né? Os cangaceiros botaram os caras para correr. O juiz de direito de Cueca foi arrastado pelas ruas, insultado, ameaçado constantemente de perder a vida, humilhado, com pontapés e cavalgado. Diga aí. Era a vingança máxima de Chico Pereira. O juiz de direito só não partiu dessa para melhor porque o amigo de Chico Pereira, o coronel Zé Gomes, pediu. Então ele escapou. O estrago em Sousa foi grande. A volta para a casa dos cangaceiros. Cantando a mulher rendeira, deixaram os atacantes da cidade rumando em caminhões para a fazenda Jacu. Daí, depois de três dias, fracionado o grande bando, voltou o grupo dos irmãos Ferreiras, com 15 homens. Agora, acrescido de mais um cangaceiro, Chico Pereira, com o apelido de Zé Vicente, ao povoado de parte de princesa, passando pelas localidades de Nazarezinho, Itaporanga e Diamante. Enquanto Livinho prestava contas a Lampião dos cumprimentos e a sucedidos, dava Antônio Ferreira um salto em princesa para depositar, como vinha fazendo, mais dinheiro. Agora, do saco de Sousa, nas mãos do coronel Zé Pereira, espécie de tesoureiro amigo ou banqueiro sem juros dos irmãos Ferreiras. Somente Antônio Ferreira já tinha depositado mais de 20 contos de réis, uma fortuna na época. Estimavam-se que o total de dinheiro de feiras em mãos do Zé Pereira atingisse cerca de 70 contos para lá. Lá em Sousa, se transformou-se um bafafá danado e a cidade foi transformada em uma grande praça de batalha, com a chegada por ordem do governo, de volantes da capital e de destacamentos de Campina Grande, Patos de Espinhara e Pombal. Também de cangaceiros do Catolé do Rocha. Esses cangaceiros, amigos da volante policial. Verdadeira mobilização geral e mista de soldados e bandoleiros no sertão paraibano. Em São João do Rio do Peixe, 200 homens em armas. Forças também de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, se concentrando em Cajazeiras para onde desceram o destacamento de Lavras. Outro destacamento partiu de Serra Negra para as Patos de Espinhara. Então essa foi a história do ataque do bando de Lampião. Lampião não participou por ele estar doente. A cidade de Sousa, no sertão da Paraíba. Então até o próximo vídeo. Tchau.